Chove Tem a terra sem vida pra lhe ajudar Mas sabe que Deus nunca vai faltar Por isso é alegre e nem sabe chorar Só sabe esperar, esperar, esperar Só sabe esperar, esperar, esperar Chove, não chove, ele vive a esperar Que o mundo lhe dê o que pode lhe dar Chove, não chove, ele vive a plantar Acolher ilusões porque vai esperar Que a bondade do homem se mude pra lá Pois ele não tem mais que céu e o ar E a terra sem vida pra lhe ajudar Mas sabe que Deus nunca vai faltar Por isso é alegre e nem sabe chorar Só sabe esperar, esperar, esperar Só sabe esperar, esperar, esperar Chove, não chove, ele vive a esperar E o mundo lhe dê o que pode lhe dar Chove, não chove, ele vive a plantar Acolher ilusões porque vai esperar Que a bondade do homem se mude pra lá Pois ele não tem mais que céu e o ar E a terra sem vida pra lhe ajudar Mas sabe que Deus nunca vai faltar Por isso é alegre e não sabe chorar Só sabe esperar, 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 esperar Só sabe esperar, 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 esperar E me olhava e eu estou Só sabes que eu estou Estou E me olhava e eu estou